Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa semana no quadro Saúde é o que interessa do programa Encontro Marcado, nós vamos conversar com vocês sobre o meu cão ou o meu gato comeu algo estranho. É bastante importante nós falarmos isso com vocês, principalmente por conta da humanização que tem acontecido com os nossos animais de estimação. As pessoas cada vez mais têm fornecido alimentos, nossos alimentos humanos, aos cães e aos gatos. Nem todo alimento vai fazer mal, é claro, mas todo alimento, mesmo que não faça mal em pequenas quantidades, se você fornecer em maiores quantidades, vai sim fazer mal. Além disso, alguns tipos de alimento, como por exemplo, chocolate, como por exemplo, a uva, como o feijão, podem levar a intoxicações no seu cão ou no seu gato. Além disso, pessoal, tem muita gente que às vezes chega no final de semana, quer dar um agrado para o seu cão ou para o seu gato, às vezes acaba fornecendo alguns alimentos um pouco gordurosos. Por exemplo, churrasco, feijoada, alimentos muito, muito gordurosos, que podem, em diversas situações, levar a um quadro gastroentérico. Dentro desse quadro gastroentérico, a própria gastrite e as enterites, ou seja, inflamações, alterações gástricas e alterações intestinais. Além dessas, e como consequência dessas, em algumas situações, os pacientes podem apresentar também pancreatite, que é uma alteração no pâncreas e ela pode ser muito grave. Além de cursar com uma intensa dor abdominal, com vômito, em algumas situações de arreia, principalmente nas situações de enterite, mas cursar com vômito, dor abdominal bastante intensas, a pancreatite pode evoluir para um quadro mais grave, evoluindo para alterações também sanguíneas e culminar com o óbito do paciente. Então é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Sempre que vocês desejarem fornecer algum alimento como agrado ao seu cão ou ao seu gato, consulte, antes de tudo, seu médico veterinário de confiança para saber se aquilo não pode fazer, mesmo em pequenas quantidades, muito mal ao seu cão ou ao seu gato. Tudo bem, pessoal? Pessoal, na próxima semana nós vamos falar também sobre o meu cão comeu algo estranho e vamos falar sobre corpos estranhos. Tá bom? Muito obrigado, pessoal! Venha conhecer a Vida Pet, na Avenida Camilo Mazzoni. Todos os tipos de rações, inclusive especiais e superprêmio. Calopicitas, peixes e você tem acessórios. Coleiras, guias, comedouros, bebedouros, roupinhas, arranhadores, xampus e muito mais. Aberto de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 17 horas. Venha conhecer a Vida Pet, Avenida Camilo Mazzoni, 1013, no Jardim Paraíso.